Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório, e hoje eu vou levar vocês para mais um dia junto comigo. Como vocês viram da última vez que eu gravei um desses vlogs aqui, que por sinal vocês gostaram muito, muito obrigada pelo feedback positivo que vocês deixaram no vídeo. Como vocês sabem, eu estou participando de uma startup chamada Electroblocks. E recentemente nós inscrevemos os Electroblocks para a Hardz, que é um processo seletivo que vai selecionar as empresas que participarão do processo de aceleração deles. Eu tenho boas notícias para dar para vocês sobre esse processo seletivo, e também temos outras boas notícias para dar no desenvolvimento do projeto. Então vamos lá para o Light, que eu quero mostrar tudo para vocês. Chegamos aqui no Light, e é incrível como ter um espaço bem equipado faz diferença em um projeto, não é mesmo? Caso vocês não conheçam muito bem o que é o Light, porque eu sei que muita gente nova chegou aí no canal. Então o Light é o Laboratório de Inovação Tecnológica na Educação, que ele fica aqui na Univale, na Universidade do Vale de Itajaí, que foi aonde eu me formei, e eu fui bolsista durante os meus cinco anos de graduação. E hoje eu sou voluntária aqui, né? Eu ainda faço parte da equipe, mas como voluntária. E eu venho aqui porque o projeto dos Electroblocks, ele nasceu aqui, e ele está sendo desenvolvido aqui por uma equipe muito, muito, muito maravilhosa, que eu espero que vocês possam conhecer hoje. Vou mostrar para vocês, então, alguns avanços que a gente está tendo nos Electroblocks, que durante essas últimas semanas tiveram muitos avanços legais. Principalmente na base, que como vocês viram, da última vez a gente prototipou muitas bases, e ainda não tinha dado certo. E, gente, aquilo lá foi só o começo, tá? Naquele dia a gente tinha já prototipado quantas? Eram seis ou... Seis ou sete. Seis ou sete bases, e quantas foram até agora? Trinta e três. Trinta e três! Então, assim, percebam que não é da primeira vez que tu acerta, não é a primeira vez que tu vai e faz o negócio e vai sair perfeito do jeitinho que tu imaginou. Então, isso assim, isso que a gente está tentando fazer foram 33 testes até agora para esse novo modelo, porque já foram vários outros modelos. Então, assim, já perdemos a conta de quantas vezes foi feita e refeita as bases dos Electroblocks. Mas isso tudo porque, cara, tem que ficar perfeito, entendeu? Tem que ficar perfeito. Não tem outra opção a não ser ficar perfeito. Então, por isso que são muitas vezes e muitas bases. Para contextualizar vocês, caso vocês não estejam entendendo o motivo de estarmos fazendo tantas bases assim, é porque a nossa antiga base, a que estávamos utilizando até agora, ela envolve cola. A gente precisa colar uma parte dela na base. E isso, quando a gente pensa em produção larga escala e um produto final, não é tão interessante assim a gente ter que colar uma parte da base. Então, o grande desafio era conseguir fazer com que a base não precisasse de cola nenhuma, mas mesmo assim conseguir se fixar essa parte, que é a parte de circuito dos módulos. Bom, então a gente fez diversos testes, diversos modelos, e cada milímetro importava muito nesse caso aqui, porque a base não é tão grande assim, e por isso a gente precisa dimensionar ela milimetricamente. E eu acho que a gente conseguiu chegar em uma versão muito boa, agora eu estou bem feliz com essa versão aqui. Ela, como vocês podem ver, eu posso fazer força, eu posso jogar e ela não vai cair. Então, ela consegue segurar tão bem a placa quanto a outra que a gente usava cola. Na realidade, ela consegue segurar ainda melhor, porque se a gente for ver, tipo, a base que tem cola, ela é frágil, então, tipo, ela consegue se mexer e tal. E essa aqui, ela deixa uma estrutura bem rígida, e, tipo, a montagem disso em grande escala vai ser bem mais fácil. Gente, vocês não vão acreditar no que acabou de acontecer. eu consegui desenvolver o meu primeiro protótipo de um módulo dos Eletroblocks. Yeah! Yeah! Uhul! Gente, quem não conhece o Paulo, o Paulo também faz parte da equipe dos Eletroblocks. O Paulo que cuida da parte de software aqui, dos negócios tudo. Então, aquele site bonitão que todos vocês podem acessar, www.eletroblocks.com.br, desenvolvido por Paulo e... Diego Stedley Malakias. Uau, que nome de poder, hein, Diego? É o Diego também, é o design do site, então, tudo que for bonito foi o Diego, tudo que funciona foi o Paulo, viu? Muito legal. E vou mostrar pra vocês como é que ficou esse protótipo daqui por cima, porque, na verdade, precisou de três pessoas pra... Quatro pessoas, aí que fica tá corrigindo. Precisou de quatro pessoas pra gente conseguir grudar nos módulos e ver se tava funcionando. Então, esse daqui é o protótipo. E eu estou me sentindo muito engenheira, muito poderosa, porque eu pesquisei os componentes, eu fiz o esquemático, prototipei e funcionou. Até agora, né? Preciso de mais testes. Então, temos uma notícia pra dar. A gente passou pra segunda fase, pra segunda fase do processo de pré-aceleração na RADS. Uhul! De novo, pessoal, de novo. E agora, nesse exato momento, a gente vai ter uma entrevista com o pessoal da RADS. Olha ali, já tá tudo prontinho ali pra gente ter a nossa entrevista, que vai acontecer daqui a pouquinho. E nessa entrevista, eles vão ver, vão conhecer um pouquinho mais a gente, conhecer um pouquinho mais o que a gente tá desenvolvendo. E se tudo der certo, a gente passa pra terceira fase. E se tudo der errado... A gente continua com os Eletroblocks. A gente continua com os Eletroblocks, sem a RADS. E isso aqui vai dar certo um dia, viu, pessoal? Não é... Isso aqui não é brincadeira, não. Entendeu? Isso aqui é projeto de vida. Oh, o RAD chegou! Agora vai, hein? Nossa equipe está completa. E vamos pra nossa reunião. Depois eu conto pra vocês como é que foi. O dia de hoje já é outro dia. E eu estou aqui no Light mais uma vez, novamente, construindo o projeto dos Eletroblocks. E hoje eu estou numa vibe, gente, muito engenheira. Sério. Porque eu tô desenvolvendo a parte de circuito do módulo que eu tô desenvolvendo. Então a ideia é conseguir construir um módulo T, que o funcionamento dele é bem simples. E de todos os módulos, eu acho que, além do módulo que é um fio, porque ele é só um fio, esse é o módulo mais fácil. Então, como é aí a minha primeira experiência, né? Minha primeira tentativa de construir um módulo, eu estou começando por esse. E algumas coisas que eu tô fazendo, eu aprendi durante a graduação. Mas aí que tá uma coisa, entendeu? Essas coisas que eu aprendi a fazer, todas as vezes que eu realmente fiz elas, eu cometi um grande erro, que foi não registrar como que eu tinha conseguido fazer elas. Então, eu já desenvolvi outras placas de circuito. Como vocês já viram, eu fiz um Tamagotchi e ela tem uma placa de circuito ali. Só que, todo o processo de desenvolver essa placa de circuito, eu não registrei de alguma forma. Então, eu acabei perdendo como que eu fiz e como que eu resolvi cada um desses problemas. O que é um grande erro. Então, não cometam o mesmo erro que eu. Registrem seus projetos. Entendam que nem tudo que tu experimentou fica na tua cabeça pra sempre. Olha que magia. Então, o que eu tô fazendo hoje é terminar o desenho. Na verdade, eu já tinha feito um, mas o Eduardo já me deu uns toques ali de como dimensionar melhor pro tamanho do módulo. Porque a ideia é fazer um protótipo de uma plaquinha de circuito e a gente encaixar os conectores ali, que hoje já são compatíveis com os eletroblocks, pra realmente fazer o teste desse circuito com os eletroblocks que já existem hoje. Até agora, parece que o circuito que eu desenvolvi vai funcionar. Mas a gente só vai saber quando a gente testar de verdade, né? Então, muitos testes ainda virão e hoje estou focada em construir essa plaquinha. Espero que dê certo, mas vocês já sabem, né? Se as bases que a gente tem hoje já estamos no teste número 35, o que é a placa de circuito que eu estou ainda no primeiro teste, não é mesmo? Então, muitos testes ainda virão, tenho certeza. E observem que legal que eu recebi. Um kit de desenvolvimento para os eletroblocks. Então, aqui eu tenho tudo o que eu preciso pra conseguir desenvolver um novo módulo. Que são as bases, que são compatíveis com os eletroblocks que a gente tem hoje. E os nossos conectores. Então, inclusive, tem até um pedacinho aqui de placa pra mim ver certinho qual que é o tamanho que tem que ficar tudo. Então, com isso daqui eu vou poder desenvolver qualquer módulo daqui pra frente. Na verdade, é meio exagerado, né? Porque eu vou utilizar e daí isso aqui vai acabar. Mas, estou muito feliz. É o meu primeiro pacotinho de desenvolvimento, hein? Pra esse kit, né? Pra esse kit dos eletroblocks. Até que enfim eu recebi. Então, o que eu estou fazendo nesse momento? Eu fiz o desenho, né? Que vai ser a placa. Fiz o novo desenho. E a gente precisa dar um jeitinho de prototipar essa placa de circuito. Existem várias maneiras de conseguir fazer uma placa de circuitos. Mas, eu vou utilizar uma técnica que eu gosto bastante. Que é utilizar a cortadora laser pra fazer isso. E a ideia é utilizar a cortadora laser pra raspar toda a parte onde o cobre vai ser exposto. E daí depois a gente consegue fazer aquele processo normal lá. De deixar no banho, percoloreto de ferro e tudo mais. O que eu fiz foi passar ali. Eu vou fazer um primeiro teste em madeira. Pra ver se ele está fazendo o engraving. Que esse é o terminho que chama pra quando a gente quer que ele grave em algum objeto. Então, no caso, eu vou fazer um engraving em tudo que não for a linha de cobre. Porque daí a linha de cobre vai ficar protegida. E o que não está protegido vai ser corroído. Tô animada, eu acho. Acho que vai dar certo. Pois é, pessoal. Fui iludida. O primeiro teste deu errado. O que aconteceu é que quando a gente passou o desenho da placa de circuito ali pra cortadora laser. Ele perdeu um pouquinho de precisão e não identificou todas as linhas. Então, durante a impressão ele meio que só ignorou que algumas linhas existem. Então, o que a gente vai fazer é passar por um outro programa primeiro. Pra fazer o desenho ficar mais bonitinho, mais precisozinho. Só que, aparentemente, não está dando certo, assim. Tipo, o caminho está indo bem por esse protótipo. Lembrando que isso é um protótipo, né, gente? Tipo, a gente só quer ver e validar se a placa vai realmente funcionar. Claro que se a gente for fazer isso de maneira, assim, tipo, com escala maior e tudo mais. Quando a gente for fazer isso, na verdade, essas técnicas, elas mudam bastante. É só porque a gente está na fase de protótipo mesmo, tá? Gente, o César acabou de dar aqui pra gente o prêmio do dia, entendeu? Ele mostrou pra gente como que a gente vai conseguir fazer só o contorno do nosso circuito. Então, a gente vai conseguir minimizar aquele errinho que dá ali quando a gente vai mandar a cortadora laser fazer o processo ali de gravação. Então, com isso aqui a gente consegue mandar lá pra cortadora laser fazer o protótipo da nossa placa. Então, teremos avanços. Mas, infelizmente, eu não vou conseguir fazer isso hoje. Pois é, pessoal. Mais uma vez, novamente, o vídeo vai terminar. E ainda não concluímos tudo o que temos pra concluir. Esse projeto, ele ainda está em vivo no momento, como vocês sabem. Então, sim, temos muitas coisas pra fazer. Mas eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do meu dia a dia de trabalho aqui. Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!